Música Cara, eu tô na neve, mano Você também tá no gelo? Poxa vida Deu ruim, já vou te adicionar no bang aqui Ó, já vai lá nos players lá, já me adiciona E coloca em... Caraca, você tá a zero quilômetros de mim, velho Nossa, peraí Deixa eu ver, você tá aqui do lado Ah, assim ali Ah, caramba, é mesmo Boa Caramba, até velho, mano Tu escolheu um carinha velho pra caramba Aqui que eu já achei Eu sou preto, sou branco, eu nem lembro, velho Esqueci de configurar o meu ninho É brancão, é brancão Caramba Ô, vamos só lutar essa casa aqui e ir embora Hã? Hã? O que você falou? Deve ser aquele maninho lá que usa um chapéu, sobretudo e tal O Hank, sei lá Ah, deve ser Acho que é o Hank Eu já achei um potinho aqui Potinho à toa Eu tô começando a catar madeira aqui já Pedra pra fazer o machado Cara, eu tô... Ih, caramba Tô pegando tudo que eu tô achando aqui, velho Depois eu vou jogar o que não precisa fora Pô, essa casa é mó boa, velho O problema é o lugar Pô, achei uma picareta dentro desse carro aí Pô, louco Aham, daquelas de ferro De ferro Você foi fugir do zumbi lá e jogou lá no mato? Caramba Você achou que eu não ia falar isso no vídeo? Hã? Você achou que eu não ia falar isso no vídeo? Ah, pelo amor de Deus Que... Normal, já fiz pra caramba Usar picareta que é bom Eu não cheguei nem a pegar pedra nenhuma Ô, esses troncos quebrados aqui Sempre tem coisa dentro Esse não tem nada Qual que é a pedra que dá ferro? É as pequenas? As pequenas Que tem uma em frente da casa Cadê? As pedras... Tem uma aqui em frente? Ah, tá ali Pedra pequena e ferro também Iron É, quero pegar ferro Ó, fica esperto Porque aqui tem aquele zumbi gigante Aquele lenhador Nossa, nem me fala, velho Já morri um monte de vezes com esse cara Não, filho O cara usa... Usa... Como é que chama aquilo lá? On Space? On Space? Sei lá o nome do troço O que? A... O desodorante lá do... É uma ferramenta? Do Terry Ah! Você nunca viu a propaganda? Já, eu não... Eu não me toquei Ai, caramba Não, o bicho vem... Ah, tem uma casa ali também Pra cima da montanha? Não, nessa estrada aí Da onde você veio Ah, então vou dar uma olhadinha lá já Minha estamina já foi pro buraco Pô, a... A picareta aqui quebrou, velho Você já fez o... O machadinho ou não? Vou fazer um agora Que a picareta quebrou Perno Ponto... Negro na neve A casa é pro outro lado É, então eu tô voltando Tá, né? Normal, cara Eu quero quebrar aquela pedra ali Que eu já bati nela até Tem bastante pedra aí, né? Um, seis Quebrou Bom esses bloquinhos de concreto Aqui também, cara Dá... É que só dá a pedra pequena, né? Mas é bom Ah, é? Eu vou nessa casa aqui Ver o que tem Ixi, não é casa não Eita Eita Volta, volta Ai, caramba Cachorro Cachorro e nasceu um monte De zumbi dos grandes Volta Ah, não identificaram a gente, não Pelo amor de Deus Já vamos correr daqui Não quero mais essa casa Será que eles estão vindo? Ah, não tá sendo caçado, não Não, não estão, não Eu abaixei Deu identificado Pô, vou quebrar esse... Vou pegar esse... Vou pegar o osso aqui Deixa eu ver se eu peguei Peguei Rottenflash Cadê? Joga fora Esse aqui eu vou fazer uma faquinha Nossa, caramba Achou uma faca? Não, peguei osso ali Pra fazer uma faca E essa mochila no chão? Já viu? Não É uma mochila aí do seu lado Cadê? Aqui Tá do seu lado Acabei de achar Pistol grip E um glass Um potinho de... De água Com água ou sem? Sem água Vai seguir a estrada? Então, acertei pro sul Acho que não compensa seguir não Vamos, vamos indo Ah, não Só ver Você tá perto desse carro Tô vendo dois vindo aqui Ó, achei um jarro Um jarro Ih, tem um aqui em cima Ai, ai, ai Ele tá vindo aqui Ai Inferno, morre Dura que demora pra caramba Pra esse bicho morrer, né, velho É, tem que dar Vai dando na cabeça E voltando pra trás Deixa eu te bater muito, não Tem um bagulho ali Eu não sei se é É um porco ou um cachorro? Não, um porco Ó, um grandalhão lá em cima Tá muito rápido Pra ser um porco O que é que é isso? Não, um porco O que? Cadê? Tá mó rápido O negócio lá em cima Porco Tô sendo sentido, hein Quem que é? Caraca, eu tô sendo caçado, filho Cadê? Atrás, atrás Tem um atrás Tem um atrás Vem, vem, vem pra cá Ó, é o leador Caramba É Tá achando que é fácil? Acho que tem um tronco Vou de frente, rapaz Vou de frente Caraca, mano Dá mó medo esse trem Você vai bater no leador? Não dá não, velho Eu tô devagar, velho Tô com a perna quebrada Tinha que fazer o splint Tinha que fazer o splint Mesmo Precisa de madeira e fibra, se não me engano Tá ligado que a gente tá cercado, né, velho Tem outro ali, ó Não, dá pra passar Vem por aqui, ó Dá pra passar A floresta já tá logo ali, ó Mano, do outro Cadê você? Você não tá Nossa, tem dois aí Cuidado Esse lugar não é legal, mano Tem três aí, na real, velho Eu tô atrás Oh, achei uma mochila Não para, não Tem três bichos aí Mano, tem três atrás de mim, velho Tô com a perna quebrada, velho Ixi Cadê? Eu tô te vendo Você não consegue me ver na bússola? Eu já tô vendo a luz, cara Não Mano Nossa, tem quatro negros aí, velho Tem quatro Onde que eu te vejo, velho? Vai, 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 vai Caramba, mano Não para, não Eu vou tentar atrair eles Daí tu corre pro outro lado Minha carne é ruim, velho O que é esses caras aqui? Vai lá no players lá No bagulho a gente tem players Nossa, tem muito bicho aqui, velho Ai, você tá aí Tem que ir pro outro lado Conseguiu? Tá me vendo Mano, velho Você tá vendo aqui Tem cinco negros lá embaixo, ó Três alenhador É você correndo na estrada? Eu tô aqui, ó Subindo a montanha aqui Tem um monte de bicho aí Olha o paco de bicho lá, ó Corre tu, se você tá onde eu tô achando Tem um monte aí atrás de você É, ué É eu mesmo Tô correndo aqui que nem um doido E tô parando ainda pra pegar ninho Pra pegar os ninho Nossa, velho Não, eu preciso fazer sprint, velho A perna aqui não tá deixando Ixi, caramba Eu tô Você tem os bagulho pra fazer aí? Deixa eu ver aqui Eu tô tentando ficar Eu tô caçado ainda Aí, indetectado Deixa eu ver aqui Faz aí que eu tô aqui Trazendo os caras pra cá Nossa, mano Eu preciso de Dois fragmentos De 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 Algodão De roupa, né De algodão? Eu não tenho isso De algodão? É, clot fragment Ah, clot? Você não tem? Eu tenho um Não tenho, cara Onde a gente consegue isso mesmo? Na casa ali deve ter Nas cortinas Mano, você tá Ô, tem nas suas costas aí Sai daí Eu parei pra pegar a perna Tem três, velho Teu barrenca Eu parei ali pra pegar a perna Onde você tá? Cadê? Mano, olha lá em cima, velho Que que é isso? Cadê você? Tô aqui, ó Mano, eu tô tudo atrás de você, velho Tem um monte Se tivesse uma armadilha Eu jogava tudo Não tem uma granada nisso aqui, não? Não Tá vendo onde que eu tô indo aqui, ó? Pra esse lado aqui que eu tô indo Eu tô te vendo Tão tudo atrás de você Tem uma casa lá do outro lado, ó Tô aqui embaixo Ah, então eu vou pra lá Mancando, mas eu vou Cadê você? Ah, você tá aqui Vai lá, segue reto aí Tem uma casa lá Um ninho Não tem nada no ninho Os bichos estão vindo Os bichos estão vindo Os bichos estão vindo Tá atrás de mim? Não, não Vai pra casa lá Tá, você tá aí atrás? É Eu vou atrair eles pro outro lado Depois eu vou sair correndo Acho que eles não vão me alcançar, não Caramba, tem um monte, velho Você tá louco Ó, uma mochila aqui Perto do carro Ah, vamos ver Seria muita sorte Tem um, dois, três, quatro lenhador e um normal vindo atrás de mim Nossa, velho Achei uma parte de uma shotgun também O que foi que você achou aí mesmo? De uma magnum Que arma que era? Uma .44 Ela é forte pra caramba, mas eu acho E um lenhador vindo pro meu rumo Nossa, velho Nossa, velho Para de abrir o carro Só da ESC Bom, agora eu vou vazar daqui Que os bichos estão feroz Quebrei meu machado Mano, eu não vou conseguir abrir essa casa não, velho Tá feio, velho O que? Tem bicho aí? Só um lenhador, só Aham Eu já tô indetectável aqui já O mais inofensivo de todos O mais inofensivo de todos